Boa tarde, meu nome é Gabriela, ele é o Tiago. A ideia da palestra de agora é a gente mostrar um case bem interessante de uma arquitetura feita basicamente com um stack Python dentro de um banco que a gente trabalha lá na ForLinux há alguns anos. A gente estava até vendo aqui que por acaso esse banco patrocina o evento. Aí o Tiago vai se apresentar. Boa tarde pessoal, sou o Tiago, trabalho na ForLinux. Estou atuando já há 5 anos como desenvolvedor Python, brincando com bastante Python. É o que eu gosto, é o que me motiva a trabalhar, eu gosto bastante disso. Minha formação por default é como engenheiro de software na Universidade de Brasília. E aí desde lá a gente foi sempre motivado a estar participando e estar interagindo com a comunidade de software livre. Tinha os professores lá, Paulo Meirelles, que ele sempre estava aqui na FIS, era bem bacana. Legal. Meu nome é Gabriela, hoje eu não faço mais parte do time da ForLinux, mas na época que a gente colocou a palestra, eu era gerente e cuidava de um dos times que fica dentro desse banco. E participei bem ativamente da necessidade e das dificuldades do projeto. Hoje eu trabalho na Mandic Rivendel. Mas a gente foi por bastante tempo parceiros aí. A ideia da agenda nossa, a gente dá uma contextualização, eu vou dar uma contextualização bem rápida das motivações e o negócio propriamente dito. E aí o Tiago vai entrar um pouco explicando as dificuldades e a arquitetura, e o que nos motivou a escolher as tecnologias e a forma como a arquitetura está lá hoje. Basicamente, o banco usa Linux embarcado em praticamente todas as máquinas de caixa eletrônico, máquinas de loteria e os tótens que ficam dentro das agências, que são aquelas TVs que controlam a senha. E aí uma das grandes dificuldades do banco é manter todo esse parque atualizado, Debian que roda lá, em tudo. E não só manter o parque atualizado, mas conseguir fazer uma orquestração de forma auditada, controlada, de qualquer mudança que vai ter dentro da imagem ou das aplicações que rodam dentro desses embarcados. Antes de a gente começar esse projeto, basicamente era tudo shell script. E aí vocês já imaginam a dificuldade que é administrar. E o shell script, ele nem era distribuído ou remoto. Eram shell scripts que ficavam dentro dos Linux. E aí, basicamente, se eu precisava fazer alguma coisa, ou um dump, ou mudar alguma versão da aplicação, tinha alguns analistas, que era até outra empresa que tomava conta desse suporte nível 1, que fazia acesso a esses equipamentos e meio que de forma manual administrava ou orquestrava esse ambiente. Então, a grande motivação era como, no mundo que a gente está hoje falando de DevOps, infra-agio, e até você tem ferramentas que te ajudam na orquestração e na gerência de configuração, como a gente podia mudar esse cenário e trazer algo de forma mais ágil, rápida, segura, que permitisse mudanças rápidas no ambiente. Principalmente porque, quando a gente fala de banco, a gente tem muito problema com fraudes e coisas que acontecem que precisam ser atualizadas de uma forma muito rápida. E se a infraestrutura não é ágil o suficiente para isso, você acaba tendo problemas muito de segurança por causa de uma infraestrutura meio que engessada. Então, essa é mais ou menos a parte do contexto aí. Obrigado, Gabi. Vamos dar uma tocada aqui. Quanto ao que ela falou aqui, de como a gente bolou esse portal, de fato. O nome da aplicação que a gente deu para o nosso banco é Portal Desembarcados. E, de fato, o que ele é e o que ele faz? De uma forma bem resumida e bem direta, é o seguinte. Tem um usuário do sistema, um gerente de uma agência, por exemplo, ele acessa o nosso painel e, através do painel, ele aplica uma manutenção em um dado embarcado. De forma bem simples e rápida, é isso. Como que era feito antes, como a Gabi falou, de uma forma rápida, era esse mesmo gerente, ele pegava o telefone dele, ligava para um técnico, como a Gabi falou, e ele ia lá e aplicava essa manutenção, via um dialoguezinho lá, um shell, para fazer essas manutenções aí. E aí, nessa aplicação, o que a gente desenvolveu foram alguns pontos aqui. Então, tem três funcionalidades principais que a gente utilizou, que são geração de imagens, token de autenticação dessa imagem, vou explicar para vocês como funciona daqui a pouco, e a manutenção remota do sistema. Bem, geração de imagens. A gente precisava construir imagens para esses sistemas operacionais. Bem, então, um overview de o que era essa geração de imagens, como que isso funcionava antes. existem cinco tipos de embarcados no parque desse banco. Então, tem lá terminais de autoatendimento, tem as loterias, tem os totes e assim por diante. São cinco tipos, e para cada tipo, temos cinco imagens diferentes. Elas são baseadas no Débia, e aí tem um sistema base que é feito. A gente pega um Débia, limpa ele, deixa ele bem limpo, só com o que, de fato, necessita, e aí começa a colocar alguns pacotes que são incomuns para todas as imagens, e depois a gente começa a fazer a parte específica. E tudo isso era feito de forma manual anteriormente. E aí pensa, quantas imagens você não precisa gerar, às vezes, por dia? Quantas imagens um cara lá, um gerente não tinha que gerar para passar para um cara lá em Manaus, por exemplo, às vezes queria colocar um pacote específico só naquela imagem, para passar para frente. Então, isso era feito totalmente de maneira manual, via esses scripts. E aí, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi com gerenciamento de pacotes. Aqui tem mais ou menos um esqueminha aqui de como a gente faz, porque, como eu disse para vocês, essas imagens são personalizadas. Então, tem uma imagem base, que é essa aqui, que a gente ilustrou aqui, que tem a maioria dos pacotes, que vai para todas as cinco imagens, para todos os tipos de embarcados, e, logo aqui embaixo, tem cinco especificações para cada tipo de máquina. E aí, TFL, ATEM, como eu falei para vocês, cada uma tem especificações aqui dos pacotes. E a gente faz o gerenciamento desses pacotes, agora, dentro da nossa plataforma de maneira automática. Tem um local na plataforma que o usuário consegue, que o gerente consegue subir os pacotes, fica armazenado lá, ele consegue fazer o crude daquele pacote, tira, remove, faz o que for, consegue copiar os pacotes, e linkar os pacotes entre os tipos de imagens. Ou seja, essa imagem aqui é diferente dessa. Beleza, é diferente. Mas, talvez, pode ser que essas duas aqui compartilhem um pacote em comum, que as demais não compartilham. Então, é possível compartilhar o mesmo pacote entre elas. Então, tem toda uma gerência para facilitar a utilização e a geração dessa imagem com esses pacotes via esse gerenciamento. Outro ponto muito importante na geração dessas imagens são os pregões. O que acontece? Essas máquinas são todas adquiridas via pregões. Ou seja, o banco levanta uma licitação e fala, olha, preciso de tantas máquinas, preciso de 30 mil máquinas. Beleza, vai uma empresa lá para concorrer a essa licitação e ganhar essa licitação. Caso, para ganhar esse pregão. para vender essas máquinas para a gente. E aí, no momento que a empresa vende essas máquinas para a gente, ela também entrega todos os drivers do sistema via pacote. Ou seja, todos os drivers do sistema estão lá mantidos em um pacote e aí, na hora que você instala aquele pacote, pronto, aquela máquina vai estar configurada. Ou seja, cada pregão que acontece nesse banco é necessário que aquela imagem, que aquela imagem, além de ter aqueles pacotes que a gente mostrou aqui que são específicos da aplicação de cada imagem, também vá com um pregão específico dela. Ou seja, tem gerenciamento de pacotes de um lado para as funcionalidades, certo? E do outro lado aqui para os drivers que entram aqui na parte do pregão. E aí a gente controla, faz o controle desses pregões e aí tem um pacote para cada pregão e aí o usuário consegue da mesma maneira manter esses pregões e linkar esses pregões com a imagem que ele vai criar. O processo de criação de imagem que a gente desenhou ele tem algumas restrições, algumas regras de negócio da própria aplicação que o servidor de geração de imagem ele tinha algumas limitações. Limitações no nível de geração de imagem. Ele, por exemplo, não consegue gerar mais de um tipo de imagem ao mesmo tempo. Por exemplo, ATM. Mandei gerar um ATM ele não consegue gerar um segundo ATM ao mesmo tempo. Então a gente já tinha que pensar em alguma solução para conseguir resolver esse problema. Mas ao mesmo tempo se eu colocasse só uma fila única para todos os tipos de imagem que vão ser criados naquele cara ali por exemplo, se cinco gerentes pedissem um para cada tipo iria demorar muito porque iria gerar uma, iria gerar outra e a fila ficaria muito grande. Então a gente paralisou da melhor maneira que a gente conseguiu que foi o seguinte a gente criou filas de imagem para cada tipo de imagem. Ou seja, a ATM tem uma fila outro tipo de máquina tem outra fila mas cada fila faz e executa uma única imagem por vezes. E todas elas depois de geradas são armazenadas no repositório que a gente levantou lá que ficam essas imagens para os clientes acessarem depois. Bem, log de auditoria a gente faz um log básico de quem criou qual tipo de imagem quais pacotes tem aqui dentro de pacotes tanto de aplicação quanto de driver que são dos pregões scripts porque existem alguns scripts que a gente também mantém que são específicos de cada tipo de máquina ou seja às vezes tem um script uma rotina diferente que ele tem que fazer em alguma máquina a gente dá um arcabouço para ele colocar esse script lá dentro e ele é executado na hora da instalação da imagem. O status de geração vem para ver como é que está está na fila já está sendo gerada está entregue deu erro não deu como é que está e concomitantemente com os pacotes aqui os pregões beleza essa parte da geração da imagem então é o primeiro ponto que a nossa aplicação resolveu de olha preciso de uma máquina embarcada preciso fazer uma imagem para ela ponto fiz essa imagem agora como que eu instalo como que eu mantenho esse processo de instalação nessa máquina e aí nesse próprio aqui a gente vai falar sobre um problema de segurança que o banco tinha para cuidar dessas máquinas que era o seguinte eles não tinham um controle muito interessante dessas imagens não era feita uma verificação e antes também não era liberado para o gerente a instalação dessa máquina e esse banco como que funciona a cada imagem que ele instala a cada imagem que ele pega instala uma máquina ele paga um certo preço para para alguma pessoa que vai lá e instala isso certo tem um custo de instalação e aí o que as pessoas faziam teve algum erro teve algum erro na máquina teve algum problema na máquina e aí por exemplo deu um problema no banco de dados e ao invés do cara ir lá e dar uma olhadinha lá no banco ver como é que está funcionando ele ia lá e não queria saber de debugar não queria saber de fazer uma manutenção ele só ia lá e trocava a imagem troca a imagem disso aí zero o sistema operacional e pronto e aí às vezes por falta de iniciativa de querer dar uma olhada no que está acontecendo acontecia muito isso de gerar várias imagens e acabava que o custo da organização para implantar essas imagens estava ficando muito elevado então foi acordado que seria elaborado um processo de verificação de autenticação dessas imagens e para isso a gente criou esses tokens aqui que é o que? um gerente um gerente agora ele libera a instalação de uma máquina via token ele passa esse token para um determinado funcionário ele vai lá no momento da instalação ele passa esse token na hora da instalação e ele faz a verificação no servidor validando se esse token está certo está gerado da maneira correta ou não então basicamente você pode criar um token para uma máquina específica ou então para todas as máquinas de uma agência um token só válido para todas elas a gente consegue fazer isso os tokens para nível de segurança é válido somente naquele dia que foi emitido ele é válido para uma instalação se for o token de agência ele será válido para aquelas máquinas da agência e aí depois que o token é executado que o token é criado pelo gerente ele pode ser enviado para o funcionário via pdf impressão ele pode imprimir ou então o sms a aplicação envia o sms para o celular do técnico e ele consegue enviar esse token e validar no momento da instalação e aí lá na hora da instalação a gente passa esse token os tokens ficam criptografados dentro do servidor e aí no momento da instalação ele faz a checagem com o servidor e aí o servidor retorna para ele se está tudo ok com aquele token não se não retornar a nossa aplicação de instalação de imagem que também foi a forlinux que criou barra esse cara e fala olha essa imagem aqui não pode ser instalada ele não consegue instalar lá seja um processo para de fato só instalar uma imagem quando um gerente solicita e bem criei uma imagem a imagem está criada instalei a imagem e agora como que eu cuido dessa máquina como que eu dou alguma manutenção nela e aí nasce acredito que uma das funcionalidades mais importantes aqui do nosso CGL que é a manutenção remota CGL é outro codinome que eles deram para a aplicação que é o portal desembarcados então essa manutenção remota aqui ela cuida de todos os detalhes da aplicação depois que a máquina está no ar então vocês vão ver algumas funcionalidades que ela faz aqui e ela consegue gerir todas as máquinas do parque são hoje mais de 130 mil confere Gabi isso é mesmo mais de 130 mil contando todos os cinco tipos de máquinas aí no parque ele faz a manutenção de todos eles então basicamente o que que motivou a nossa equipe a criar essa parte aqui de manutenção remota por quê? são vários tipos de imagem são drivers diferentes são aplicações diferentes e às vezes você quer executar a atividade X e a atividade X na máquina A é de uma forma na máquina B é de outra forma então em cada máquina era diferente essa forma ou seja o técnico tinha que ter domínio de várias máquinas e às vezes tinha um técnico que tinha o domínio de um gerente ligava para ele e falava olha arruma um problema lá na outra máquina ele falava ah você ia arrumar esse problema mas não nessa máquina você ia arrumar naquela outra então eram scripts era a forma de resolver isso só que modificável era bastante mutável e aí a gente tinha esse problema além disso tinha várias 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 máquinas espalhadas por todo o Brasil e aí beleza quero que façam 30 máquinas então era um trabalho bem braçal dele lá 30 máquinas faz esse checklist uma por uma então era um trabalho bem complicado bem braçal que desprendia gasto para esse banco e aí a gente fez alguns processos uma coisa legal de falar é que geralmente quando você está em uma agência ou em uma lotérica as máquinas não tendem a falhar de uma única vez todas as máquinas tinham ações que precisavam fazer de forma generalizada e aí como não tinha nenhum processo nem algo automático quando as coisas precisavam ser feitas de forma generalizada basicamente era um script um for lá colocava o ip da lista de máquinas e a coisa ia fazendo meio que a cCH remoto várias vezes a gente teve situações dessa dentro do banco e as coisas manuais que era a rotina do dia a dia geralmente o cara acessava aquela máquina em questão ou o técnico ia lá fazer a instalação primeiro da imagem sem um pouco de controle de se ele podia formatar aquela máquina especificamente tinha muito problema de ruído do cara chegar na agência era o terminal X e saia da agência formatando o terminal Y por problemas de comunicação e aí ele pode colocar lá o pendrivezinho em qualquer máquina e instalar o token ajudou muito isso porque o token era validado para aquela máquina específica ou para aquela agência então mesmo que o técnico errasse de tentar instalar o token não ia validar e ele não formatava a máquina e o gerente tem essa questão mas as rotinas do dia a dia eram meio que acessar uma máquina em específico abrir um dialoguzinho lá quem é sysadmin raiz torre linux e unix vai lembrar desses dialoguzinhos com opção 1 faz dump opção 2 troca a senha do usuário opção 3 então a rotina do dia a dia era uma coisa meio que de entrar na máquina por ssh com um usuário específico o shell dele já era o dialoguzinho aberto a ideia foi da administração remota era tirar isso porque se tivesse que fazer 3, 4 máquinas o cara ia fazer 3, 4 máquinas dessa forma manual se fosse uma coisa mais generalizada rodava-se um for lá com todos os ip's para fazer isso de forma remota por ssh mas era o controle totalmente totalmente sem controle e auditoria geralmente era uma pessoa que já tinha o acesso e aí era autorizado por bocas e aí não, roda isso daí geralmente ainda sobrava para a gente fazer isso porque era um negócio mais crítico aí a ideia da administração remota era ter todo o controle e liberação fora a agilidade de você fazer isso sem ser um for exatamente muito bem ponderado pela Gabi essas dificuldades que de fato o banco passava era bem crítico para eles e isso motivou tanto eles a quererem a implementação desse projeto aqui ok vamos lá para algumas funcionalidades aqui da nossa manutenção remota certo algumas coisas que hoje você pode fazer na sua máquina que era muito feito era bastante executado só que dessa forma que a Gabi acabou de citar alteração de dados básicos de você conseguir alterar o número do terminal o horário de abertura e fechamento de uma determinada agência banco e assim por diante esses pontos eram todos lá manuais dias de funcionamento tem algumas agências que funcionam no sábado outras sim outras não nome da sala nome da sala o repositório o repositório que ele busca certo lá na frente os pacotes que ele vai baixar que ele vai indexar e algumas questões de acessibilidade se aquela máquina tem suporte acessibilidade ou não alguns outros pontos aqui de visualização de informações algumas coisas que a gente queria visualizar por exemplo tudo isso aqui o usuário consegue visualizar de uma determinada máquina e consegue aplicar em um pool de máquinas sem problemas e ele consegue visualizar tudo isso aqui e essas informações aqui adicionais que são configuração de rede pacotes instalados pregões quais são os pregões daquela máquina e assim por diante e também era possível recuperar esses logs beleza cada máquina tem um log específico cada máquina tem um log para você conseguir acessar e aí tem os logs de aplicação que são de fato das aplicações que estão rodando e também tem os logs de engenharia que são dos serviços e assim por diante certo tem algumas manutenções fixas também que são um pouco diferentes que elas pronto tu bate aquele botão lá e ele vai executar aquela determinada ação naquela máquina que é o ponto de recuperar a máquina você recuperar o banco você recuperar os drivers e assim por diante atualização da aplicação software lá do terceiro que foi lá e escreveu aquele software a gente atualiza ele por aqui atualização dos drivers instalar drivers restaurar a base de dados e o básico de reiniciar a máquina e aí beleza Thiago você me mostrou aí sobre geração de uma imagem criação de um token e manutenção remota como está a arquitetura quais são as tecnologias que vocês utilizaram para implementar essa aplicação então como foi estruturado isso aí bem essas aqui são as principais ferramentas que a gente utilizou Flask com o nosso servidor web o Fabric para ir lá e de fato aplicar essas manutenções remotas o Redis para a nossa fila e o Celery para trabalhar as nossas nossas filas assíncronas aí porque por exemplo eu dei o exemplo para vocês que as imagens tinham necessariamente cinco filas específicas então podia ser gerado uma imagem de cada vez nessas cinco filas já a manutenção remota tem uma fila muito maior porque ela não tem não tem a mesma os mesmos problemas de implantação do servidor como tinha as imagens ou seja a gente consegue gerar por exemplo dez manutenções assíncronas sem problema nenhum e como que isso funcionava como que a gente estruturou nessas quatro ferramentas aqui a nossa aplicação primeiramente a gente tem o conceito de ação dentro da nossa arquitetura então o que é uma ação suponhamos que o gerente foi lá e ele pegou a máquina selecionou uma agência e selecionou cinco máquinas daquela agência beleza selecionou essas máquinas ele vai lá na ação do lado suponha que seja restaurar a base de dados ele clica lá em restaurar a base de dados no momento que ele faz isso ele fez uma ação o que seria outra ação ele poderia pegar um pool diferente de IPs e colocar e clicar lá em por exemplo reinstalar drivers essa é uma outra ação então isso que a gente chamou de ação aqui na nossa aplicação então a gente pega uma ação cada ação está em uma task do Celery o Celery tem várias tasks e aí ele meio que levanta um processo para cada uma e pronto é uma ação para cada task do Celery para executar esse cara beleza tem essa task do Celery que ele vai lá para frente no Celery que está sendo orquestrada na fila pelo Redis certo então por exemplo se na minha fila de geração de imagens eu posso gerar uma imagem por vez o Redis vai orquestrar toda essa fila e se eu pedir cinco imagens ele vai colocar nessa fila para mim e aí quando eu tenho essa ação no Celery eu jogo essa ação para a rotina do Fabric o Fabric pega e vai executar essa ação naquela lista de pesos que a gente tem então ele vai lá e faz essa ação via Fabric com a aplicação do Fabric e o paralelismo do Celery na fila orquestrada e orquestrada pelo Redis então basicamente se eu tinha lá quatro máquinas ele vai o Celery pega essa ação aqui que está escrita aqui e coloca essa ação nesses quatro embarcados aqui embaixo então pessoal era isso aí que eu tinha para passar para vocês um overview da nossa aplicação desse código bem grande mas a gente veio falar explicar um pouquinho sobre as dificuldades sobre como que a gente resolveu sobre como que a Forlinux atuou para conseguir solucionar esse problema aí e é isso pessoal qualquer dúvida aí vocês conseguem me encontrar nesse e-mail aqui conseguem falar com a Gabriela também e deixo aqui para a Gabriela para ela fechar eu com vocês obrigado alguém tem alguma pergunta aí eu levo o microfone que fica mais fácil por causa da transmissão Boa tarde Boa tarde Sobre esse case vocês fizeram se chegaram a gerar algum projeto e deixá-lo aberto por acaso Gabriela acho que você pode responder isso melhor Esse case foi desenvolvido se criaram algum projeto dele e deixaram ele aberto Não por questões contratuais tudo que a gente desenvolve no banco é do banco então a Forlinux especificamente ela não tem autorização para publicar por exemplo mas seria super interessante porque eu acho que resolveria para empresas que tem administração de embarcados por exemplo mas hoje tudo que a gente está lá dentro do banco é propriedade do banco Tem até algumas coisas de fato tudo isso que a Gabriela falou é verdade que a gente não tem como mas por exemplo a gente desenvolve uma libe por exemplo a gente teve que desenvolver uma libe modificar uma libe da LIDAP não tem problema a gente publicar uma libe da LIDAP no LIDAP LIDAP pronto independentemente do lugar que seja e aí a gente vai lá na PIPI publica lá na minha PIPI repositório se vocês não conhecem repositório do Python de bibliotecas do Python aí o que a gente pode que a gente consegue a gente vai lá publica aquele módulo tem uma lá uma adaptação que eu fiz no LIDAP para ele conseguir sincronizar mais atributos do que os outros você conseguir parametrizar porque era meio que engessado os atributos você não consegue indexar listas no teu model e ir lá na base do LIDAP então tu pode procurar lá Tiago Assunção na PIPI e aí o que a gente consegue publicar de módulo a gente publica lá que é bem genérico aqui é muito o dashboard acho que até que você ia mostrar um sprint alguma coisinha mas eu fiquei com medo por conta do dos logos exato mas é um dashboard do banco e tem muita regra de negócio lá mas coisas genéricas como bibliotecas aí acaba a gente publicando alguém tem mais perguntas? legal boa tarde uma dúvida que eu fiquei é por que vocês escolheram esse stack assim por que vocês usaram Python e uma dúvida de por que vocês usaram o Redis e o Celery como um PubSub vocês olharam outras tecnologias e também a questão do fabric vocês olharam outra biblioteca em Python para fazer isso sim você quer falar sobre aquela questão do Ansible? logo no começo do projeto mas acho que você pode falar por que do fabric você estava lá o cara puxa a sardinha para o Python mas no começo do projeto uma das grandes questões e discussões lá do banco porque tem bastante coisa em Puppet lá era por que não de repente usar o Puppet até começou o projeto usando o Puppet e aí especificamente falando do Puppet uma das não limitações mas talvez considerações feitas era que o agente que vem e aí a gente tinha todo um problema logístico de rede para que o agente viesse buscar o catálogo então a gente precisava de uma coisa mais de ir até os lugares porque aí eu consigo da matriz ou de onde o servidor fica lá em Brasília chegar até as agências os totens e coisas do tipo aí veio uma discussão cirrada lá dentro ele e mais algumas pessoas de por que não Ansible por exemplo ao invés do Fabric e aí eu essa briga você comprou isso é verdade é mais que claro que sempre fui Python boy então não tem como a gente puxar a sarginha para o Python não tem jeito e aí a gente ficou conversando sobre Ansible Fabric Ansible Fabric e aí no final das contas a gente chegou e falou olha só me fala o que o Ansible o que o Ansible utiliza para fazer o arquestramento o que está lá embaixo do Ansible você sabe o Ansible é Python Python ali embaixo e o cara que ele utiliza lá embaixo para fazer de fato isso é o Fabric então no final das contas a gente ia estar usando o Fabric era o Fabric de todo jeito e não sei se é por conta do questão de how to como a gente faz a nossa equipe gosta muito de ter na nossa mão o que a gente quer fazer ter liberdade para fazer aquilo e a gente teria muito mais liberdade utilizando o Fabric para fazer as rotinas da maneira que a gente queria do que utilizando o Ansible que engessaria um pouco mais então o Fabric lá embaixo e se a gente utilizasse o Ansible Fabric seria o Fabric de todo jeito no final das contas e a gente falou beleza vamos fazer com a nossa cara vamos colocar a cara da Forlinux nisso aqui e aí a gente entrega uma solução interessante do jeito que a gente sabe fazer melhor acho que um dos motivos também é porque a caixa precisava muito de um fluxo de negócio atrelado a a gerência de configuração ou orquestração que é esse dashboard é passar é o gerente que aprova antes do gerente aprovar abre então toda a parte de de negócio está dentro desse dashboard e aí eles acabaram meio que fazendo full stack aí de Python e aí o Fabric fazia mais sentido aí com Flask e tal mas acho que também foi uma das coisas mas acho que ele fez outra pergunta também porque do Redis né sim sim na verdade a gente queria algum algum cara que a gente conseguisse paralelizar de uma maneira interessante então por exemplo a primeira coisa que a gente olhou que era interessante que fazia um serviço interessante que a gente viu cases grandes por exemplo o Ibama ele utiliza o Celery ele consegue uma performance muito alta para o já processamento de imagens e aí a gente viu alguns cases desses a gente viu que ele conseguia performar bem conseguia executar bem e aí o Celery já se mostrou um bom candidato por conta da performance que ele conseguiria aguentar essa pancada de máquinas aí e que ele conseguiria performar bem e depois ficou só a escolha da gente escolher o broker e aí no caso a gente escolheu o Redis porque de fato foi uma escolha de não teria tanto impacto se escolhesse o Rept o ReptMQ ou o Redis que a gente estudou elencou aquilo ali e aí o Redis atendia bem a nossa solicitação conseguia performar o QA e a gente fez essa stack com o Celery e o Redis lá embaixo que conseguiria atender toda essa capacidade toda essa necessidade na verdade de manutenção remota paralela legal mais alguma perguntinha? não? gente a gente agradece aí espero que o Casey sirva pelo menos de inspiração e a gente fica disponível não de uma maneira tão pública mas para trocar figurinhas se vocês têm essa necessidade ou algo parecido com isso onde vocês estão tá bom? exatamente obrigado pessoal tchau